Sorteio agora é do grupo 3, então as lojas participantes é a Casa do MDF de Cambriu e o Compensados Bairro Novo de São José dos Pinhais. Vamos lá, vamos pegar aqui o primeiro cupom. Opa! Vamos validar aqui o cupom com o nosso auditor. Legal. Então o primeiro ganhador é o Sérgio Luiz Borges, da Casa do MDF, parabéns! E o segundo ganhador, opa, vamos validar aqui o cupom também. Legal, cupom validado. Então é o Vinícius dos Santos, da Casa do MDF de Cambriu também. Parabéns!